E aí Senhor Cesar tudo bem? Tá arrumando o que aí, filho? Eu quero mandar esses dois mil dólares pra Maria. Faz isso não, filho. Meu il do céu. Mulher que eu procurei a vida toda. Você não procurou nada? Já pegou na primeira que apareceu? Onde que ela mora? Mora na Ucrânia. E não ganha muito, então eu tento pelo menos ajudar a mandar um dinheiro pra ela. Tô disposto a fazer o que for preciso. Por isso que eu tô muito feliz agora. Percebi mesmo, que felicidade, viu? Vai durar pra sempre isso daí. Vai dar certo. Ao menos pra ela já tá dando certo faz tempo. Tenho um bom dia. Pra você também, filho. Pra você também. Senhorita, tudo bem? E se você possa me ajudar procurando o Mike? Meu il do céu, viu que eu sei onde ele tá, viu? Hoje é aniversário do Mike. Prometeu não sair. Ele saiu e eu sei disso. Quero ter certeza que não tô sendo feita de tom. De tom você não tá sendo feita. É mais ou menos iludita. Eu sempre falei que eu não suporto mentira. Bom, omissão não é mentira. Mentira não é omissão. Mas eu quero saber se não tô fazendo o papel de outro. Será que tá, senhorita Angela? Pode ter certeza que eu vou procurar. Bom, boa sorte com isso, viu? Pior que não vai entrar na cabeça da mãe do Michael que a Angela não pode ter um filho. E ela vai sugerir aquele negócio que ela já falou da outra vez, da outra reunião. Ah, então tudo bem. Meu filho pode ter filho com outra pessoa. Daí a Angela já mata o Michael na frente da mãe. Meu Deus, Michael. Sogrinha. É, bem-vinda. Você tá linda. Nossa. Tá elegante, vai arrebentar. Assim? Não, não faz assim. Sinto uma vaca gorda. Não. Leva aí. Tô fora da minha zona de conforto. Vou ser bem sincero com vocês, eu não tô nem de meme. Ela tá elegante, a Angela. Tá melhor do que deixar que cabia lá o vento dela lá, do dia que tava, e passar a chapinha, pedir pro Michael dar uma escovada com chapinha. Vamos chamar o noivo. Quem quer ver o noivo? Eu! Pode vir. Acho muito louco esse negócio de dribbal. Querem ver a noiva? A Angela dançando. Do nada, Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. Mesma coreografia. É a única dança que ela sabe fazer. Vambora, Big Angela. Linda noiva. Pode ir até o noivo. Cultura tão enraizado lá. Comentário que eu já vi, sei lá, tem 20 anos. É a mesma coisa. Parece que é uma cultura, assim, que parou no tempo. Em relação à música, vestimenta, essas coisas, eu acho bem legal. Deixa eu só fazer uma experiência aqui, só pra gente ver se funcionaria também. Vambora, Big Edna! Deu certinho. Falei pra você que encaixar a coreografia. Pessoal, fisionomista aqui, aceita essas coisas, sou, 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 sou coreógrafo também. Deus te abençoe. Obrigada. Sinto que eu faço parte da família. Sogra, te agradeço do fundo do coração. Se eu vi ela mais bonita ou equivalente a isso, uma vez, talvez. Eu nem lembro qual ocasião, mas, enfim, ela tá muito elegante, tá muito bonita. Temos umas notícias. É agora, pessoal. Nós fomos pra clínica. A médica nos disse tudo o que precisamos saber. Deus entendeu as nossas preces. Ela não entendeu. É muito foda isso. Quando uma pessoa tá na expectativa, ela comemora uma coisa que ela não entendeu. Como se fosse, sei lá, ganhou na loteria. Sai correndo pelado no meio da empresa e vai ver a trollagem. Essa é a sensação. Como a gente explica pra ela? Posso contar? Pô, mas que horinha que eles vão contar também? Nada a ver. A médica disse que posso carregar o nosso bebê. Então vamos ter um bebê de um jeito ou de outro. Quê? Ela coringou muito. A gente perdeu o episódio no vídeo. Se foda, então é isso. Vamos arriscar. Me deixou muito feliz. Sabia que você ia ficar feliz. Nossa, esse povo é muito louco. O Michael com ela não é inconsequente demais. Pior que criança. Nem adolescente ia dar uma dessas. Não tive coragem de contar. Me senti tão bem recebida na família. Fiquei sem saber como contar. Big Edna. Você viu o Tiranossauro Rex dos 90 dias. A maior predadora de todas. Decidida. Segura. Mulherão da p***. Não deu conta e mentiu. Na frente das câmeras ainda. Olha pra você ver. Que atitude, viu? Eu amo o Michael. E não quero perdê-lo. Vou ter que dar um jeito de dar um filho pro meu marido. Vocês vão continuar com uma mentira, então? Se torne o maior mentiroso de todos, véi. Adota uma criança. E fala pra sogra. Olha só pra você ver. Não, é filho nosso, sim. A cultura deles é que eles querem um laço de sangue. Se ele é marido e ele entende as limitações da Angela, ele deveria descartar essa opção. Se ela tentar carregar um bebê, é risco de vida pra ela mesmo. 53 anos, você não carrega o bebê. Vou embora amanhã. O Michael quer me levar a um lugar especial. Chama Jardim do Amor. Você é especial pra mim. Obrigada, amor. E a Cláudia Raia tem coisas que o dinheiro garante mais do que uma pessoa que não tem dinheiro. Cláudia Raia, vocês contaram no chat e bem por cima eu não vi. Eu sei que ela conseguiu, né? Amor, tem uma coisa que eu quero te dar antes de você ir embora. Quero te dar um nome nigeriano. O Caminhon. Minha alma. Piquete, né? Agora chama o caminhão. Jefferson Caminhões. Arigatou, Jefferson Caminhões. Ai, meu Deus. Que nome bonito, viu? Adorei. Que nome lindo. É isso. Sou sua alma gêmea? O Caminhon. Que pobre. O Caminhon. É, Jefferson Caminhon. Você fez a viagem? Vê se podia confiar em mim. Sabe que eu tô me esforçando. Então, quero saber se confia em mim. Perguntinha, viu? Claro que não. Meu Deus. Já falou isso pra você ontem? Que que mudou? Porque o K1 há em andamento. E eu espero que não queira suspender. Aí que tá. Não tenho mais tempo pra erros. Os últimos dias foram ótimos. Parte de mim. Sabe que quando eu voltar pra casa, os sentimentos vão desaparecer. Ao mesmo tempo que ela tem e morre de medo da expectativa de se criar um relacionamento duradouro e ela viver enganada, ela tá fazendo ele perder tempo também agora. Porque até fé de noivado eles fizeram. Se eles deram um passo à frente, por que não tentar dar um voto de confiança pra eles? Eu acho digno e no mínimo plausível ela fazer isso. Tô tentando ser sincero. Quero que a gente seja feliz. Então é melhor sossegar, porque se eu ouvir uma mentira, eu vou voltar. Mas vai ser pra achar outro homem. NOOOOOO! Vai pegar o vizinho dele! Ô, show de abói. Sou seu marido. Todos os casais têm problemas. Vai ficar com bode. Dá 90 dias. É tempo suficiente pra ver se vai dar certo. Que bom! Eu tô achando plausível ela dar essa chance pra ele. Uma vez que eles já deram um passo à frente com essa festa de noivado. Inclusive, foram cúmplices em uma mentira da sua grona. Tô me arrumando pra ir pra casa, maridinho. Vocês lembram quem falava maridinho, né? Eu vou dar uma dica aí. Começo com C e termino com Zara. Na verdade, ele era maridinho. No caso, era a Maria que falava. Já tô com saudades. Dos meus iis. Com certeza. Ai, meu Deus. Delícia, viu? Que conversinha boa. Com chapinha. Viagem tá valendo a pena. O motivo foi pra ver se eu posso confiar antes de pedir o visto. E eu confio. Tchau. Curti muito. Falando da cama. Esqueci de agradecer o sofá, o bidê, o chão, todos os cantos, o teto. A gente sabe que a Big Ed não é capaz, viu? Tô ficando animada. Vou comprar um quadriciclo e vamos ter um filho. Qual que é a pira do quadriciclo? O filho, né? Preciso ir. Eu tô implorando não f*** com tudo. Para de mentir. Seguir mulheres e fazer coisas escondidas. Já sei. Não estraga tudo. Ela tá fazendo uma coisa que eu acho que ninguém faria, tá? Que é tipo assim, dá uma terceira, quarta, quinta, sexta chance. Sou a favor de terceiras e quartas. E ao mesmo tempo ainda incentivar a ser calma, olhar no olho dele e falar não f*** de tudo. Só riu só. Momento que nunca mais vou te magoar. Parece que metade do meu corpo tá indo embora. Oh. Ai, meu Deus. Minha alma. Ai, que lindo. Mas não é nem pela pressão psicológica. As pessoas simplesmente não fazem isso umas pelas outras. Ela realmente parece que quer muito ficar com ele. O que é, de fato? Então, a partir do momento que você pede esse voto de confiança e olha pro olho dele, fala um negócio desse... Ele tem que tancar. Para de vacilar, Michael. Donald tá tão perto. Tá logo ali. A gente teve altos e baixos. Não dá pra ser certinho. O amor é sempre louco. Me vejo nos Estados Unidos. Te amo, caminhão. Optimus Prime. Sei que ele é o cara certo. A próxima vez nós possamos fazer planos pro casamento. Lei de caminhão, referência ao nome que ele deu, que é o caminhão. Nada mais e nada menos do que isso. Gostei dessa música de faroeste. Big Angela tá certo. Tem que ser a música dela mesmo. Afinal de contas, ela é uma pistoleira do oeste. Ela atira muito bem com revólver. Ah, vocês pensaram que não. Big Angela, a verdadeira pistoleira. Bandida. Vou te dar umas picadinhas. Ah, meu Deus, amiga. A Julia fugindo de picadinha. Enfim. Outra picada. Enfim, deixa. Vambora. Tenho pavor de agulha. Sempre quis colocar botox. Quero estar bem mais jovem. Já chega. Vou colocar pra impressionar o Michael. Colocar na voz original. Só pra gente fazer aqui uma ideia mental de como que é as coisas. Não vou falar o que, necessariamente. Mas enfim, vocês fazem aí também. Eu sei que vocês estão pensando nisso. Deixa eu ver, sim. Oh, meu Deus. Só pra ver o que os vizinhos dos quartos do hotel que ela ficou lá na Nigéria. Eu viro. Até soltou meu intestino. Soltou o meu intestino. Ela mandou uma dessa. Que cena maravilhosa. Temos entrada no visto. E a entrevista vai acontecer em breve. Pode estar daqui a um mês morando comigo. Vai ser uma farra e tanto. Jata dela é muito boa. Meu Deus, olha jo... Quero ver escorregando. Tenho muitas responsabilidades. Sou eu quem banca minha mãe de 78 anos. Minha filha e meus seis netos. Sério isso? Olha que responsa da Big Angela. Eu não sabia desse lado dela. Explica muita coisa, tá? Eu não tô nem brincando. Pode não ter um emprego, mas vai ser o senhor, mamãe. Não vai ficar deitado vendo TV e jogando videogame. Não vai rolar. Uma pessoa que vive pelos netos, pela filha e pela sua própria mãe, que aparentemente é debilitada, ela carrega uma bagagem e um sofrimento muito grande. É uma responsa gigantesca, tá bom? Isso explica a urgência dela, a insatisfação, talvez a paranoia que ela tem, a ansiedade e todo o resto. Por isso, agora eu julgo menos a personalidade da Angela, porque não deve ser fácil. Tô muito nervosa com a entrevista do Michael provisto. Não consigo ficar parada. Hoje ela tá de Britney. Oi, amor. Olha essas geleias. Uau. Olha as balas para as crianças. Nossa. Nossa, balas. Outro mundo. É mártico. Você tá, Angela? Geleia. Entrevista. Juntou tudo. Já. Conversa. As redes sociais. Você não tá nervoso? Tô, mas eu preciso ser forte. Green Card, ele exige entrevista. Então ficou claro. É da primeira vez que o visto K1 também existe uma entrevista. Não é uma coisa que você chega chegando e tira no correio o negócio. Eu achava que era mais simples. Se você começar a mentir, eles vão negar. Você não vai mentir. Ele nunca mentiu, Angela. Fique tranquila. Que isso. É confiabilíssimo. Não se preocupa. Que te deixa tão otimista. Eu sei o que vai ficar. Eu sei como é difícil arrancar respostas. Devia estar me encorajando. Mas ele tá encorajado a mentir. Eu não achei que era isso daí. O que vai fazer se não passar? Vamos fazer o contrário. Não vamos. Eu não vou me mudar. Pessoal, adoro o porta celular da Big Edna, viu? Acho que é tendência. Quem não fez ainda, quem não usa, deveria usar, tá? Ele não conseguiu. O que vai ser da gente? Vou pra lá uma vez por ano? Não tenho forças. É K1 ou Cabo. Não acredito que a dublagem meteu um K1 ou Cabo aqui. Será que é isso no inglês? Tá de sacanagem que ele meteu um trocadilho legal assim. K1 ou K-Dun? K1 ou K-Dun? Não sei o que que é isso, K-Dun. Acho que não precisa de silicone pra colocar não, é. Viu só, pessoal? Funciona. Volta da aldeia. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos nos divertir. Vamos lá. Nossa, eu jogo esse jogo. Esse jogo africano eu sei jogar. Se chama Mancala. É um jogo muito legal, inclusive, tá? Não sei se alguém mais jogou. Joguei muito na minha infância. Muito, 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 muito. Resolvi vir pra casa do meu tio. Como vai, Angela? Tá muito bem. Vai demorar pra você mudar. Se eu for aprovado, vou reservar a minha passagem. Meio doido, mas essa é a escolha do Michael. É a tia do Michael, tá? Tia dele parece que tem a idade dele. Conheci um cara que morou nos Estados Unidos. Chamou pra ir num bar. Pra ir no mundo inteiro, da Espanha. Oi. Eu acho que é melhor ele ligar pra Angela, viu? Eu acho melhor. Tem que realmente tocar o celular agora. Eu não sei por isso. O que você acha de se mudar pra Georgia? Eu sei que a cidade onde a minha noiva mora é bem pequena. Quando eu me mudar, eu não vou ficar dando bobeira. Se for algum lugar, irei com a minha mulher. E muita diversidade. Tem negros, brancos, índios. Georgia é conservador cheio de preconceito. É, se eu não me engano, lá onde que tem... Cluclus. Cluclus. É muito difícil falar isso. É que eles são extremamente racistas. Nasci e cresci na California. Ser negro nos Estados Unidos é coisa séria. Principalmente nas regiões rurais. Rola muito racistas. Aqui no Brasil, a galera meio que disfarça. Lá eu não sei como que tá agora, mas décadas de 70 e 80, a galera realmente queimava a Cruz no quintal de famílias negras. Era um bagulho escroto pra c****** Na zona rural, eu não sei em quais locais dos Estados Unidos Eu não sei se é no Sul, até na Geórgia Mas imagino que seja E a galera odeia Talvez o pior país do mundo pra se viver em algumas regiões Pra quem tem pele preta Pegou a pensar que você vai trabalhar? Migração tem várias etapas Vai levar um tempo, eu vou arrumar um trabalho Eu não gosto de depender de mulher Eu não gosto de depender de mulher Olha só, Michaelzinho Se eu não conheço, eu não fiz ainda Ai, carinha de meiga Você não ia depender dela Você ia, na verdade, viver por ela Mas a Big Angela não tá tão atrás, viu? Legal que ele acabou de falar isso Depois de dois minutos atrás Ele ter falado que não vai sair sozinho sem a Angela Vambora! Apesar da idade, ela trabalha muito Quantos anos ela tem? 53 53? Você não vai querer ter filhos Claro que eu quero filhos Cara, ele tá literalmente suando, tá? Olha a testa do Michael como que tá agora Ele sabe que ela vai assistir o programa em algum momento Provavelmente vai ser o último dia de vida dele Porque ela não tolera mais esse tipo de coisa Será por inseminação Sabe como você é cara? Vou convencer uma das filhas dela A luar um óvulo Tu acha que é um pouco demais? Meu Deus do céu Era isso que faltava O Michael numa mesa cheio de mulher Mais jovem que a Angela É ainda citando a Angela como uma mulher mais velha E ditando pra ele o que ele deve ou não fazer Com certeza esse take se ela assistiu E alguma coisinha deve ter acontecido Não vai ser imediatamente Eu vou ter que arrumar um emprego Com certeza de que vai acontecer Ele tá vivendo uma fantasia Em tantas coisas precisa considerar Resumindo Ele tá jogando no hard, tá? Lembra quando eu falei que ele jogou no hard Quando trouxe a Angela pra ir? Na verdade não é tão no hard assim Mas ele ir pra Georgia E ele sendo africano Não nascido nos Estados Unidos Ele tá indo pro hard do hard O que eles falaram agora Deu um alerta que eu não tinha pensado nisso Eles veem muitos obstáculos Diz que tô vivendo uma fantasia Eles não entendem o nosso amor Não vou desistir Jogar o balde agafia vai dar certo Vai lá, vambora Mas tomara que dê Skylar, não mora comigo Mas é como se morasse Não, vamos lá Quando o visto for aprovado Vamos precisar de privacidade Então eu comprei uma fechadura nova No nosso quarto É meio irônico Quase utópico Uma pessoa que a energia da senhorita Angela Falar de privacidade Como se uma maçaneta em uma porta Abafasse toda essa energia Na verdade A privacidade seria aceita Se ela fizesse um muro Cinco quarteirões em volta da casa dela Ainda assim Poderiam ouvir os gritos do outro lado Ninguém entra naquele quarto Quando o vovô chegar Ele pode estar se vestindo Também não podem mais dormir comigo Porque o vovô vai dormir na cama A gente sabe, na verdade Que não é o fato dele trocar de roupa Que você tá trancando a porta, tá? Vamos ter regras Quando eu sair É o Michael quem manda Quando ele falar pra fazerem alguma coisa Tem que fazer A Skyla também vai ter que obedecer Ah, cara Uma coisa que muito me admira Da senhorita Angela É que ela em si Não confia 100% no Michael E vai deixar as crianças inocentes E a família A mergê dele Inclusive Tá exigindo Que as netas O chamem de vovô Mesmo antes De qualquer vínculo Ou qualquer outra coisa Não tô falando Que o Michael Vai fazer alguma coisa Imprudente Mas Muito me admira A hipocrisia Da senhorita Angela Mas vambora As crianças estão animadas A minha filha Skyla Não tá nem um pouco Principalmente depois Que eu pedi ajuda dela Pra ter um filho Isso daí não se faz, tá? Você exigir com seus netos Trate uma pessoa estranha Que acabou de chegar em casa Com uma avó De respeito É o mínimo Mas fazer isso Eu acho que é imprudente Eu acho que ela tem que segurar Um pouco o regra Até porque ela não confia 100% nele Skyla acha que ele Só quer a cidadania Mas eu discordo Se ela der uma chance Vai mudar de opinião É assim que vai ser Não mesmo Tô fora A avó é mais sensata Que todo mundo aí Olha só Achei que ela não tava nem falando Do jeito que ela tava ali Desculpa Com todo respeito, tá? Mas enfim Já deu ultimato Já falou Ele manda Na Andy Ele vai cuidar dessas crianças Vai me ajudar E vai te ajudar Andy Senhorita Angela Eu sei que ele te convenceu Ele não me convenceu Ele só tá dando um golpe E vai ser o seu padrasto Não vai não Melhor todo mundo se acostumar E se alguém se opuser Vai tá expulsa da casa Até a senhora Viu, mamãe Não importa o que a Skyla pensa É a minha casa Minhas regras Vou ter 90 dias pra resolver Ela deixou claro Que ela cuida E administra essa família Inclusive financeiramente É só dar ordem e falar Netinho Você não pode ir ali Pegar o negócio Ela realmente tem Um papel financeiro E de cuidado Tanto com a mãe Com a filha E com as netas Ela tem uma carga Gigantesca nas costas E eu não sei por quanto tempo Ela tá carregando isso Mas isso explica muito Do temperamento dela, tá? O fato dela ser ansiosa O fato dela ser imediatista O fato dela ter o pavio curto Eu acho que pra ela De fato é difícil Ela viveu pouco por ela E muito pelos outros, né? Nessa altura do campeonato Ela realmente aí Tá matando cachorro a grito E não é por menos Eu tenho empatia por ela Agora, um outro ponto É ela usar disso Que eu acho que ela tá usando Pra fazer tudo o contrário E simplesmente impor Para que todas as netas Chame o rapaz de vô E para que a mãe Também aceite a isso A filha Enfim, mude todas as regras Da casa e a convivência inteira Ainda que ela seja Dona da casa É onde uma grande Irresponsabilidade Você confiar em uma pessoa Que você não confia Ela não confia no Michael Agora vai colocar Crianças inocentes Pra simplesmente Venerar uma pessoa Sim, porque respeitar é uma coisa Agora, o que ela tá fazendo É venerar uma pessoa É isso Até o avô agora Aceite